Olá gente, eu já comecei a ralar para a gente poder antecipar logo a receita. Eu vou fazer mais um sabão sem soda, uma barra de sabão branca glicerinada, não é de coco, tá? E vou colocar um look buquê de sonhos, tá? Tá aqui ó, então eu já ralei uma barra e agora tô ralando até no ralo fino para poder derreter mais rápido, tá? Essa receitinha aqui vai ser bem rapidinho, eu vou terminar de ralar, vou colocar no fogo para derreter e já vou trazer aqui para vocês derretido para a gente fazer o quanto antes essa receita aqui, bom? Para ela não se demorar muito, mas eu digo que vai ser mais um sabão sem soda e muito bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo, tá? Daqui a pouquinho eu volto já com ele derretido. Gente, eu ainda tô derretendo, tá? E eu vou colocar 5 colheres de sabão em pó, tá? E vou botar lá o fogo para poder ir dissolvendo. Eu ainda tenho mais água para colocar, mas eu tô colocando aos poucos, tá certo? Então já já eu tô voltando com vocês. Gente, tem que ser tudo bem rápido, tá? E aqui eu coloquei somente 300 ml de água para derreter um sabonete, 5 colheres de sabão em pó, um sabão em barra branco. Agora eu vou colocar 200 ml de anil líquido, em temperatura ambiente, para potencializar o nosso sabão. ele vai ficar mesclado. Como eu disse a vocês, tem esse rápido, bem rápido mesmo. E eu já vou colocar aqui dentro, deixei um vasilhame aqui, já para que eu possa ver como vai ter que ser bem rápido mesmo. Vai servir para branquear ainda mais a nossa roupa e fixar a cor. Né? Porque esse anil aqui é o sintético, então a função é essa. Certo? Então o nosso sabão ficou pronto. Eu vou limpar, vou dar aquela batidinha charmosa aqui, tá? Mas ele já está pronto. Então eu volto com vocês com a resposta dele, tá bom? Espero que fique bom. Então esse é o nosso sabão sem soda com anil líquido. Olá gente! Olá gente! Estamos aqui com o resultado do nosso sabão de sem soda com anil líquido. já havia feito um anil líquido, guardei, tá? Tá aqui, eu coloquei uma tampinha, aí tirei a tampinha agora, tá? Tem até uma partezinha aqui grudada, vou tirar para não atrapalhar a gente, né? Então aqui as laterais aparentemente esse é tudo bem. Vamos soltar tudo aqui para que a gente não tenha problema de ficar algum pedacinho grudado. Nós sabemos que o sabão depois dele dissolvido ele não volta aquela forma bem rígida, né? Eu não sei se esse aqui, por ter sido feito com anil, se ele já está totalmente seco, pronto para ser solto. Soltou gente! Soltou! Sim, soltou! Deixa eu ver aqui a lateral. Ó! Então, nós vamos partindo, ó! Ficou durinho, gente! Se a gente quisesse fazer duas barrinhas de 200, poderia. Mas... Vamos partir em quatro. Então, aqui levou um sabonete luxe. Então, esse aqui é para lavar roupa. Tá? Para você lavar sua roupinha na mão, aquela roupinha abricada. Tem um anil para poder manter a cor, né? Além de branquear, vai branquear também. Ó! Vamos lá! Bem parecido com aquele verde que a gente fez, né? Bem parecido mesmo. Então, agora é só a gente pegar aqui o plástico, tá? Vamos lá! Colocar no plástico. Dá o nosso patozinho aqui. Eu não vou deixar ele Secando hoje não Eu sempre falo pra deixar secar Porque aqui no rio tá muito calor Apesar de estar chovendo Tá? Então aqui gente O nosso sabão tá lindo É que eu quero tirar foto Daqui desse meio mesmo Por isso que eu tirei essa parte Tá? Então o nosso resultado O nosso sabão de anil Tá aqui Por dentro como ele ficou E a gente sempre tem que deixar Uns 5 dias gente Mesmo que não tenha soda Deixa ele secando Deixa ele aqui O meu outro, o verde É uma gracinha Ainda tem uma pedrinha Uma maravilha mesmo Tá? E Eu espero que todos Tenham gostado Eu gostei Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês Boa noite E aí E aí E aí Obrigado.